Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas, eu estou em mais um vídeo para ajudar você muito mais longe. Eu gostaria de pedir desculpas, o que realmente aconteceu foi que durante o processo dos 365 vídeos, eu gravei 63 vídeos em 3 dias, e o que aconteceu foi que nesse meio do caminho, alguns vídeos foram deletados. Eu vou disponibilizar depois desse vídeo, o vídeo para você poder assistir. Então, muito obrigado pela paciência, mas eu não ia deixar você sem os vídeos que a gente gravou, as sacadas que a gente deu aqui no canal, tá? Então, assiste aí, espero que você goste. Olá pessoal, eu tenho uma mensagem bacana para passar para vocês, que é o poder do incentivo. Tive essa informação há pouco tempo, e eu gostaria de compartilhar essa informação com você. Eu estou na rua e decidi gravar um vídeo para falar um pouquinho sobre essa questão do incentivo. O que é importante você ver com relação ao incentivo, é que o incentivo tem uma história de um sapo que estava tentando sair de um buraco. Na verdade, tinham três lá dentro. E aí o pessoal do lado de cima lá ficou sacaneando o sapo, o sapo, para ele subir. Só que aquele sapinho, por algum motivo, ele era súbito. Então, ele não conseguia entender o que eles estavam fazendo, e a única coisa que ele percebia é que as pessoas estavam chamando, zoando ele para que ele pulasse e tal, que sabia que ele não ia conseguir. Só que o fato desses sapos terem incentivado ele a pular, fez com que aquele sapinho conseguisse ir lá, chegar lá em cima, subir realmente e atingir o outro nível. Então, isso é uma grande sacada. Se você realmente souber como incentivar a sua equipe, se você utilizar essas técnicas para incentivar a sua equipe, provavelmente elas vão te dar o resultado que você quer. Um resultado extraordinário. Então, essa é a sacada para vocês hoje. Um abraço.